Alô, meus queridos irmãos, é um prazer voltar a falar com todos vocês. E hoje vou adiantar a todos vocês uma notícia que vi hoje. Hoje, o primeiro-ministro de Israel vem à Casa Branca. Vocês sabem, Israel vem sofrendo há muitos anos. E quem não estuda é um problema. Mete o pé pelas mãos. Qualquer uma pessoa que estuda um pouco sobre Israel sabe que a palavra Israel está no Torá e está na Bíblia mais de 800 vezes. Mas não está em nenhum outro livro escrito no Oriente Médio. Porque a palavra diz claramente que a terra de Israel ia pertencer aos descendentes de Abraão. Herança. Muito bem. O primeiro-ministro de Israel vem fazendo o que outros fizeram no passado, lutando para liberar Israel das mãos dos inimigos. A ONU hoje só sabe fazer uma coisa. O que a ONU sabe fazer? Prejudicar Israel. Para vocês terem uma ideia, o último repórter é isso. Repórter é isso. Repórter é isso. do Brasil. Do Brasil foi feito em 1968. E lá ainda falava sobre que Israel tinha que indenizar. É. Porque eles vão lá, jogam bombas em Israel, fazem de tudo. Israel vai lá atrás deles, porque nenhum deles tem coragem de entrar dentro de Israel. Mas Israel vai lá dentro do lado. Vai lá. Um senhor comentarista comentou no meu vídeo dizendo Agora, os pilotos de Israel vão pensar duas vezes antes de entrar em espaço aéreo sírio. Ou porque eles derrubaram um avião israelense. Meu amigo, quantos aviões Israel derrubou de todas as nações que estão lá? Quantos? Se perdeu a conta. É. Porque Israel é diferente de todas as nações. Eles vão à luta mesmo. E nações poderosas como a Rússia. E outros poderes querem varrer Israel da terra. Mas Israel é o povo de Deus. Eu, na minha infância, eu olhava as fotografias de Israel. Porque, em 1955, olhem só, muitos de vocês não estavam nesse mundo, né? Em 1955, 54, 53, eu lembro que uma certa vez eu estava chegando na igreja, menino, e de longe ouvia a congregação cantar. E Israel começa a juntar-se. Não era um hino da harpa, mas quem colocou ele na harpa foi meu professor e pastor, João Colenda Lemos. Israel começa a juntar-se. E, com o passar do tempo, desde 1948, porque em 1948, se você estudar, você vai encontrar que muitas coisas foram criadas. Israel foi criado em 1948. Conselho Mundial das Igrejas, OPEP. Muita coisa foi criada em 1948. E, quando Israel tornou sua nação, minutos depois já foi atacado. Mas, ué, minutos. O gabinete ainda não tinha sido formado. Isso eles não falam, né? Mas Israel é sempre assim. É sempre o gigante e Golias. Melhor, o Golias gigante e Davi. É sempre assim. E eles sempre perdem. E o que é demais admirar hoje é que você, a maioria dos judeus que você encontra, são sinagogas de satanás. Eles são contra Israel. Eu fico escandalizado. Ora, enquanto muitos países do mundo que nem sabem distinguir a bandeira de Israel após Israel, judeus são contra Israel. judeus endemoniados, não é? É, só que eu posso dizer. Tem raiva de Jesus e tem raiva de quem ama Jesus. Tolice, não é? Porque eles mesmos, eles mesmos, eles vão levar uma pressão externa muito grande do anticristo. E de nações. E de nações, leia Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14. Nações vão oprimir Israel mais e mais e mais e mais e mais. Hoje só tem uma nação que apoia Israel. É os Estados Unidos. E o último presidente, eu sou obrigado a dizer isso, no apagar das luzes da última noite que ele esteve lá, ele assinou documentos, papéis, coisas assim, liberando, segundo a gente ouve falar, urânio, permissão para produzir urânio, coisas assim, lá para o Irã. O Irã é a Medopérsia, que Israel esteve embaixo do pé da Medopérsia. E agora a Pérsia tem medo de Israel. Olha, vocês não têm vergonha não? Um país que, um povo que foi sofrido no mundo inteiro, perseguido dia e noite. E agora, os perseguidores têm medo de Israel. Uma vez, juntaram-se de todos eles, em 1967, e levaram uma derrota que nunca serviu nada igual na história do mundo. Agora, eles querem derrubar o primeiro ministro. Porque eles querem botar um ministro que seja contra Israel. Vocês entendem? No Brasil, eles não estão deixando os imigrantes de todo mundo entrar lá dentro? Por quê? Porque eles querem destruir o Brasil. Eles não estão deixando comprar tudo no Brasil. Eles querem destruir o Brasil. Eles querem que a palavra Brasil desapareça. Estão um pouco se importando que alguém morra de fome. Não. Então, meus amigos. O primeiro ministro de Israel vem aos Estados Unidos. E com esta perseguição que ele está tendo da esquerda de Israel. Porque dentro de Israel acontece uma coisa interessante. Israel é democracia. Então, na democracia, eles permitem árabes serem judeus, serem juízes. Árabes serem políticos dentro de Israel. Vocês já imaginaram que coisa interessante? E aí, quando Israel começa a revistar pessoas de outro país que entram lá dentro, eles acham ruim. Porque Israel está revistando. Eles entram lá com bombas e se explodem, se matam. E quando a polícia vai investigar se alguém tem alguma bomba, eles acham ruim. Eu fico admiradíssimo ao jornalista brasileiro que não sabe nada de nada. Fica dizendo que Israel, só quem tenta derrubar o primeiro ministro é que sabe alguma coisa. Eu fecho os meus olhos para provar que não estou lendo. E vou repetir a história de Israel melhor do que muito rabino. Eu que não sou nascido em Israel. Não. Eu não sou nascido em Israel. Eu nasci em Rio do Sul, Santa Catarina. Eu conheço a história porque eu li. Qualquer um que lê, saberá. Às vezes eu falo determinadas coisas para amigos meus. Dizem assim, eu não sabia. Eu também não. Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu li. Agora, Israel é uma pedra pesada para todas as nações. Eu teria vergonha. O pessoal da ONU, aquele monte de homens, de ternos bonitos, não sabem fazer nada para resolver os problemas. Israel é a milésima parte do mundo. Divide o mundo em mil partes, digo. Uma parte será Israel. E eles gastam o tempo todinho com Israel. É por isso que o mundo está desse jeito. O que ele não sabe trabalhar? A minha mãe lá dentro da ONU ia botar esses políticos para trabalhar de verdade. Só o que ele sabe fazer é botar um headphone no ouvido e ficar... Me dá vontade de rir. É. Agora, que Israel começa a sofrer novas percas. Porque o judeu é rebelde. É de Deus, mas é rebelde, né? Não gosta de Jesus. Diz que Jesus é falsário, que é falso. Que não é o Messias. Que estão esperando o Messias. O judeu é muito inteligente para negócio. Mas para a religião, zero. Nós já recebemos o Messias há muitos anos atrás. Eles ainda estão esperando, né? Então, o mundo está caminhando para o seu fim. Não o fim do mundo. O fim de uma era. O fim da era da igreja. Qualquer dia desses, vou postar um assunto sobre a diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus para os judeus. A Bíblia é muito clara sobre isso. E eu não gostaria que pessoas pegassem meus vídeos e cortassem um pedacinho ali. Eles não são profissionais. E, às vezes, pegam um assunto que não tem nada a ver com aquilo. Eles não sabem. Porque quem filma uma orquestra, eles têm que saber o que é filmar uma orquestra. Quem filma um auditório é outro tipo de filmagem. Vocês entendem? Existem diferenças. Mas eles não sabem a diferença. E vão cortando. E, às vezes, não dá certo. Eu gostaria até que seria bom se a pessoa pedisse para mim. É copyright isso. Pedisse permissão. Seria melhor. Então, indo para os tempos finais, a igreja será arrebatada. Capítulo 4, a igreja já está no céu. Capítulo 6, começa a grande tribulação. E a igreja não estará aqui. O meu filho postou um vídeo sobre a grande tribulação recentemente. Procure lá as oito razões. Israel tem que passar pela moenda para arrepender-se. Para entender que Jesus é o Messias. Para aceitar Jesus e para se livrar das garras do anticristo. E a grande tribulação também será para punir as nações que maltrataram Israel. Quem são elas? Egito. Assíria. Babilônia. Medopérsia. Grécia. Roma. Roma tem uma dívidazinha com os judeus. Alemanha. E muitas outras partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus, que covardemente maltrataram os judeus. Tem uma continha para acertar com o Salvador Jesus. Vai ser no juízo das nações. Quando Jesus separará o bode da ovelha. Os bodes irão para a esquerda. A esquerda. E as ovelhas para a direita. Não é um julgamento de pecados, de adultério, de roubo. Não. É de maus tratos à nação de Israel. Portanto, meus queridos irmãos. É uma felicidade muito grande saber que estamos indo para o fim. Está muito difícil a gente saber que cristãos são degolados e o que é que a ONU faz? Zero. É, zero. Os americanos não gostam da ONU. Eles não fazem nada. Eles sabem passar papel de uma mesa para outra, de uma mesa para outra, de uma mesa para outra. E nunca querem que a ONU termine como também ninguém queira a cura do câncer, ninguém queira a cura do AIDS. Quer dizer, alguns querem, mas a grande maioria não. É. E as igrejas, os pastores que se preparem, eles terão que dar conta do rebanho também. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Fico muito agradecido de vocês estarem preocupados comigo. O fato é que eu trabalho. E não trabalho só oito horas. Às vezes trabalho quatorze horas. E quando chego em casa, eu preparo a câmera. E eu digo para vocês, isso não é um trabalho muito fácil. O último vídeo que postei me levou dois dias para postar. E me custou, no mínimo, 160 dólares. Faço isso com muito amor. Porque as pessoas, em 215 países, estão vendo os meus vídeos. E têm colocado comentários. Que são comentários. Que me fazem sentir bem. Porque estou sendo aceito. Ou seja, o meu trabalho está sendo recebido em todas as partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Existe uma pessoa que está postando vídeos no meu canal. Chama-se Moisés Pereira. Acontece que Moisés Pereira, meu filho, ele não é uma pessoa que posta assuntos, eu diria assim, de brincadeirinha. Porque tem muita gente brincando na internet, né? Muita gente brincando. Ele postou recentemente sobre dois gigantes que avançam para a cooperação da inteligência artificial. Um assunto muito difícil de comentar. E o último é sobre a grande tribulação. Procure ver os vídeos. Gostaria de dizer a vocês também que o meu filho Moisés começou a trabalhar no Evangelho aos oito anos de idade, cantando. Depois, tocando piano. E hoje, toca piano na Rússia. Toca em outros lugares. Na Califórnia. E é um ensinador de Bíblia. Só que ele, igual a mim, não procura fama. Não. Quem conhece o Moisés Pereira? Ninguém. Dos brasileiros, naturalmente. Na Europa é conhecido. E ele faz missões com o dinheiro dele. Viaja. Fica sem trabalhar. Sem ganhar dinheiro. Para ensinar pessoas na Europa. Eu fico muito feliz de ter meu filho postando vídeos. Porque eu não aceitaria qualquer pessoa sem testemunho para postar vídeos. Às vezes a pessoa diz assim, é, pastor falando de tal, pegou uma bomba, estremeceu. E quantas esposas ele já teve? Você sabe? Não sabe, né? Então, se você não sabe, ó, procure ver quem é. Vocês entendem? Às vezes é uma pessoa que não tem vida ilibada. Mas ele fala muito bem. Engana muito bem. Então, muito obrigado a todos vocês que têm assistido os vídeos de meu filho. Vocês devem entender que eu sou pastor e sou professor. O meu filho, ele é somente professor, ele não é pastor. Ele não quer ser pastor. O dia, o ano que ele quiser ser pastor, ele vai ser. Ele vai ter dificuldade, não. Que basta eu assinar um requerimento. Mas ele não quer nem saber disso. Sabe por quê? A gente chega num lugar, não pode dizer que é pastor. Não, não pode dizer que é confundido com esses larápios. É. A gente tem que ficar quieto. Tem que dizer outra coisa. Vocês entendem? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu desejo que Deus, de verdade, reprenda o devorador que está destruindo as coisas no Brasil. Quem são os devoradores? São os políticos. É. Muitos deles estão presos. Imaginem vocês. Homens de cabelos brancos. Homens de idade. Ter que vir a público e dizer que é um trapaceiro. Gente que o Brasil confiou tem que vir a público e expor suas trapaças. Que vergonha mundial. Muito obrigado a todos vocês. Eu não falo desse tipo de gente com alegria no meu coração. Eu falo, eu começo a rir, porque devia ser o oposto, né? Muito obrigado a todos vocês novamente. E a tantos irmãos que têm abençoado a minha vida com comentários. Que Deus vos recompense. E lhes dê em dobro a tudo aquilo que me desejarem. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.